E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas bem rapidinhas pra você que tá iniciando a sua fase ondulada que você tá aceitando o seu cabelo da forma como ele é então eu quero te ajudar porque eu realmente na hora que comecei a aceitar o meu cabelo eu precisei de muita ajuda eu precisei dessas dicas também que se não fossem elas eu teria alisado o meu cabelo de novo então quero poder te ajudar com essas dicas E a primeira dica, assim, crucial que foi o que fez eu amar o meu cabelo eu desistir de alisar ele porque eu achava que não tava dando certo Corte Gente, cabelo ondulado tem que ter um corte específico normalmente o corte, assim, principal é o replicado porque ele dá o liso, ele dá o espaço de cortar você vai jogar ele pra frente, pinteia bem, amarra e alisa quando comecei a minha transição porque não foi bem uma transição assim eu tinha um corte reto e meu cabelo ficava cacheado aqui, ondulado aqui e as pontas lisas e por mais que eu tentasse finalizar com vários produtos com um produto com creme mais denso contudo, gente, eu tentava até dedo liso várias finalizações não dava certo as pontas sempre ficavam lisas até que eu descobri que o corte era o essencial era primordial pro cabelo ter uma definição fui lá e repiquei o meu cabelo vou deixar aqui no card porque tem como você fazer esse corte em casa eu corto meu cabelo há anos em casa e eu corto dessa forma aqui agora que meu cabelo tá ondulado a segunda dica são produtos para o seu cabelo gente, uma das características principais do cabelo ondulado é que ele é um cabelo mais fino é um cabelo que dependendo do produto ele vai pesar muito então tem que ter cautela e também é um cabelo maleável então você consegue trabalhar o seu cabelo então você tem que usar produtos tem que fazer testes com produtos que fiquem de acordo com o seu cabelo aqui nesse vídeo eu falo sobre as nomenclaturas e através de cada nomenclatura você consegue descobrir qual o melhor produto para o seu cabelo se é mais a base de água se é mais a base de óleo então tudo isso você pode olhar aqui então teste os produtos passe no seu cabelo quantidade também interfere bastante então você tem que fazer um teste até ver qual o melhor produto pro seu cabelo A terceira e última dica é finalização também é o primordial então gente, não adianta só ter um corte mas uma finalização bem feita você consegue deixar o seu cabelo mais definido mais volumoso ou menos volumoso ou mais pro liso então tem diferentes técnicas de finalizações eu particularmente no dia a dia uso uma finalização mais ok assim de amassar e deixar o cabelo mais definido mas quando eu vou sair eu gosto de fazer a fitagem esticadinha por exemplo que deixa o cabelo mais volumoso mais cacheado então chama mais atenção também eu fiz o vídeo da fitagem tá aqui também no card vou deixar pra vocês verem mas é isso gente corte é o primordial teste os produtos porque uns vão pesar outros não e finalização também é tudo então não adianta nada passar só o creme e esperar não vamos estimular esse cabelo vamos amassar pra ele poder criar um volume criar uma definição porque é o que eu vejo muito assim como o problema das onduladas que elas não conseguem às vezes não sabem que se estimular o cabelo assim vai criar umas ondinhas vai criar mais pra uns cachinhos então você tem que ver você tem que estimular mesmo o seu cabelo pra que ele crie uma definição e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que você tenha visto esclarecido algumas coisas antes de testar essas dicas por favor tente primeiro e é isso eu espero que vocês tenham gostado se gostou clica em gostei se inscreva no canal se ainda não é inscrito já manda pra aquela sua amiga que quer tacar progressiva fala assista esse vídeo antes testa antes e depois a gente conversa e é isso um beijo e até o próximo vídeo e aí